José Justino dos Santos Sula, o vaqueiro e o pão maravilha Nasceu em Tanque d'Arca, Alagoas E aos 8 anos de idade, em 1945 Chegou ladeado da família para residir em uma fazenda Adquirida por seu pai, no sítio Poção, em Arapiraca Seus pais, Justino Manuel dos Santos e Benícia Alves dos Santos Ambos agricultores lhe ensinaram as lições da vida Foi estudar no sítio Pitombeira, no Manuel Gomes Escola idealizada por Nezinho Protásio, do Alto do Cruzeiro E sua primeira professora foi Letícia Logo cedo, iniciou sua jornada na roça Plantando feijão, algodão e outras lavouras Sempre com muita vontade E assim foi dignificando sua existência e honrando sua família Seu pai lhe entregou a administração da fazenda E ali, naquele espaço de labor, mandou construir uma vacaria Que lhe garantiu êxito, pois a produção de leite fez aumentar os lucros daquela empresa rural Saía o jovem Sula, montado em seu cavalo, carregando na cangalha litros de leite para comercialização no Alto do Cruzeiro Em sua primeira venda, já na volta, encontrou um homem vendendo pão Ele ouvia o pãozeiro a gritar Pão da maravilha, quem tem dinheiro compra Quem não tem, espia E Sula falou, eu tenho dinheiro e quero comprar Já aos 18 anos, comprava e vendia gado Trazido principalmente do estado de Sergipe Elevando o comércio da cidade de Arapiraca Sula é contribuinte do fazer e construir história Pois ao longo do tempo, auxiliou e conviveu com figuras expoentes e até lendárias de nossa cidade Hoje, ele é a representação personificada da história Pois é um personagem notável e amado da sociedade arapiraquense Exerceu, durante anos, vários cargos públicos Entre eles, o de assessor educacional da Universidade Estadual de Alagoas Sempre com a mesma competência e zelo Ao lado do ex-prefeito, professor Severino Leão Um de seus inúmeros amigos Esposo, fazendeiro, fumicultor, funcionário público Como labutou pela capital do Agreste José Justino dos Santos Sula tornou-se uma das raízes de Arapiraca Sula tornou-se uma das raízes de Arapiraca